Olá, José Castelo Branco tem enfrentado semanas difíceis devido a um processo polémico movido por Betty Grafstein que o acusou de agressão. Esta situação culminou no internamento de Betty por mais de um mês no Hospital Cove de Cascais. No meio desta turbulência, José Castelo Branco tem procurado apoio espiritual e expressou isso mesmo através das redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, dia 4, o Socialite partiu uma imagem nas redes sociais que contém uma mensagem da Bíblia, sublinhando a importância do perdão e da não condenação. Não julgueis para não ser desjulgado, não condeneis para não ser descondenado, perdoai e vos será perdoado. Escreveu José Castelo Branco na legenda da imagem. Esta partilha parece ser um apelo à compreensão e à misericórdia no meio das acusações que enfrenta. Enquanto isso, Betty, que foi uma figura central neste caso, já regressou aos Estados Unidos da América. Após o seu período de recuperação, a situação continua a ser um tema de grande interesse público, com José Castelo Branco a negar, vivamente, todas as acusações de violência. O Socialite, conhecido pelo seu estilo exuberante e pela personalidade forte, encontra-se agora no momento da introspeção e procura de força interior, utilizando a fé como suporte. A mensagem bíblica que partilhou sugere um pedido de compreensão e perdão, tanto para si quanto para os envolvidos nesta situação complicada. À medida que o processo avança, José Castelo Branco mantém-se firme na sua posição e continua a procurar apoio, tanto nos seus seguidores como através da espiritualidade, numa tentativa de encontrar paz em tempos conturbados. Muito obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.